Você vai amar o resultado se ferver hortelã com alecrim. Essa é uma opção de chá que possui um aroma maravilhoso e oferece diversos benefícios para a saúde. E ele serve para prevenir uma série de problemas, incluindo melhorar a memória, o foco e o humor. Ele também ajuda a reduzir os sintomas da ansiedade. Ele é indicado para combater o desânimo e melhorar o humor. Esse chá é eficaz também para reduzir os gases estomacais e a azia. Contribuindo assim também para diminuir o inchaço abdominal causado pela má digestão. Esse chá ajuda a melhorar o funcionamento cerebral, contribuindo para aumentar a capacidade de memorização. Além de combater o cansaço mental, ele tem a ação anti-inflamatória, que ajuda a combater os processos inflamatórios crônicos. Por isso, seu uso é recomendado para quem tem gastrite, artrite e outros problemas inflamatórios. Ele também previne o mau hálito, porque possui propriedades antibacterianas. Sendo assim, esse chá também pode ser usado como um enxaguante bucal. Esse chá também pode ser utilizado no couro cabeludo para eliminar as caspas, mas é lógico, sem adição de açúcar. E vale lembrar que esse chá também possui ação diurética. E são tantos os benefícios desse chá e por que não incluí-lo no seu dia a dia? Mas você deve ficar atenta se estiver grávida ou amamentando. E só deverá tomar esse chá com a indicação médica. Pessoas com doenças crônicas e crianças abaixo de 10 anos também devem ter a orientação médica antes de fazer o consumo desse chá. E eu já vou te ensinar como preparar esse chá. Em uma panela que possa ir ao fogo, você vai acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. Acrescente 1 colher de sopa rasa de alecrim ou se não 2 ramos de alecrim fresco. Depois acrescente 1 colher de sopa rasa de hortelã ou se não 10 folhas de hortelã fresco. Assim que levantar a fervura, você tampa a panela e deixa ferver por mais 10 minutos. Depois é só desligar o fogo e deixar esfriar um pouquinho. E com a ajuda de uma peneira, coe o chá logo em seguida. É opcional, mas se você desejar, pode adoçar com um pouquinho de mel. Você pode consumir esse chá de 2 a 3 vezes ao dia. Uma sugestão é tomar uma xícara desse chá pela manhã e o restante ao longo do dia. As informações contidas nesse vídeo são de caráter informativo e não substituir de forma alguma visita ao seu médico. Então se você ficou na dúvida se pode ou não fazer o uso desse chá, busque a orientação do seu médico de confiança. E essa foi a dica de hoje. Já me conta aqui nos comentários se você conhecia esse chá ou não e de que cidade e estado você está nos assistindo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.